Quinto ano A, agora a nossa segunda aula. Então, como eu já havia falado, eu vou falar de novo. Eu postei no grupo o vídeo de correção do CA, página 36 a 39, ok? E eu quero que vocês façam após o recreio, né? Porque a gente tem o estudo após o recreio, só não temos aula ao vivo, mas aquelas duas últimas aulas nossas são de estudo, sim, que é o momento que vocês vão fazer as atividades, que vocês vão tirar dúvida com os professores via WhatsApp. Então, eu postei já no grupo de vocês e também falei que as páginas 30 e... Deixa a profe olhar aqui de novo. Aqui da página 37 até a página 41, eu vou estar gravando um novo vídeo, que é a parte dos gráficos e também a página 40 do CA, que eu tinha dado de tarefa na terça-feira, que é sobre o hectare. E nós vamos entrar na nossa última unidade, que fala sobre probabilidade, operações e proporcionalidade. Gente, vocês lembram da probabilidade do início do ano? Chance, probabilidade? Chance de ganhar, chance de perder, chance de operar... Lembram? Chance de eu jogar uma moeda, tenho cara e coroa. Vou jogar uma moeda. Qual é a chance de sair cara? Ninguém sabe? 50%. Tá, mas quantas chances e quantas possibilidades? Duas. Muito bem. Então, vamos fazer aqui no quadro para vocês relembrarem. Então, eu tenho uma moeda... Ah, eu tenho uma moeda de um real, tá? Eu vou botar aqui. Nessa moeda de um real, um lado dela é a cara, né? E o outro lado é a coroa. Eu vou jogar a moeda e vou escolher cara. Qual é a minha chance de eu tirar cara? Metade. Metade. A metade. Então, é uma chance... Em duas. De duas. Muito bem. E como é que eu faço representando infração? A metade? Um meio. 50 barra 100. Não. Um meio. Um meio. Um meio? Um meio. Meio. Um meio. Um meio. Um meio é a metade. Sim. Lembram? Muito bem. Só para vocês relembrarem. Lembraram agora do início do ano? Sim. Tá. Então, é isso que nós vamos estudar aqui, tá? Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre probabilidades, aprender um jogo que usa calculador e cálculo mental e depois vai aprender regras para resolver expressões numéricas. E, por fim, vamos ampliar, reduzir e deformar figuras. Aqui a gente tem um parque de diversões, né? Ó. O que tem nessa imagem aqui? O que tem nessa imagem aqui? Que imagem? Plecas. Essa imagem aqui. Ela é entrada... Pessoas, plecas, um parque de diversão. É, é a entrada de um parque de diversão. A mesma coisa quando a gente vai aqui no Beto Carreiro, né? Tem a entrada, né? Sim. E aí temos a bilheteria. O que a gente faz na bilheteria? A gente compra os bilhetes para poder entrar. Compre os bilhetes para poder entrar. Então, aqui, ó. Tem a tabela, né? Até cinco anos, oito reais. De seis a doze e maiores de sessenta anos, pagam dez reais. Acima de doze anos, pagam quinze reais. E comprando três ingressos de quinze, você paga só quarenta. Tem desconto, né? Tem, cinco reais. Quanto é que daria três ingressos a quinze? Porque três ingressos é quarenta e cinco. Vai ganhar quanto de desconto? Cinco. Cinco reais. Cinco reais. E o que que é isso aqui, gente? Dá para comprar uma balinha? Hã? Dá para comprar uma balinha? Dá para comprar um pacote de pipoca? Ou uma coca? Ou uma água, né? E aqui, ó. O que que é isso aqui, ó? Faça a sua caricatura. Trinta e cinco reais. Não sei que caricatura. É para pintar o rosto. É para pintar o rosto. Não, não é para pintar o rosto. Vocês nunca viram uma caricatura? Eu tenho... Não, eu ia te perguntar agora. Caricatura é aqueles desenhos... Eu tenho que ir para o rosto. Só que, tipo, de uma maneira divertida, né? Quase como deformando você, sabe? É bem legal. Eu fiz uma... Ele fez uma caricatura minha, uma vez, num aniversário que eu fui. Só que eu não sei onde que está. Se eu achar, eu mostro para vocês. Então, aqui tem a fila, né? Das pessoas entrando. Aqui tem a catraca. Eu tenho o link. Aí eu... Por isso que eu demorei, tá? Tá. Então, probabilidade. Vocês estão ali... Vocês estão na página 43? Na unidade seis, página 43. Tá bom. Então, não cheguei tão atrasada. Então, olha só, gente. Aqui, probabilidade. João foi com os pais conhecer um parque de diversões que chegou à sua cidade. Ao ver uma barraca que dava bichos de pelúcia como prêmio em um jogo de dados, João ficou interessado. Veja o anúncio que havia na barraca. Jogo de dados. Aqui você ganha sempre. Some os pontos dos dois dados e confira os prêmios que você pode ganhar. Se você fizer dois pontos e doze pontos, você vai ganhar o quê? Os bichos maiores. Os bichos maiores. Eu acabei de pegar a minha caricatura pra mostrar como que é. Como é, bicho? É assim, ó. Mas são tudo iguais pelúcia. Não, mas mudou o tamanho. Muda o tamanho. E tem o ar. Olha, eu encontrei minha caricatura. Olha, trouxe. Olha lá a caricatura, ó. Que legal. Tá vendo? Tá vendo que é uma forma divertida, diferente de fazer? Bem legal, né? Tá vendo que a cabeça... É, tem que ser meio... Geralmente, a cabeça é bem grande e o corpo é pequenininho, né? É. Aham. Tá. Mas tem algumas que a cabeça é pequenininha e o corpo é gigante. É. Aham. Muito bem. Então, aqui, ó, nós temos os pontos, né? E aqui embaixo diz assim. Com sete pontos, recomece o jogo lançando os dois dados. Então, se eu tirar sete pontos, eu posso recomeçar o jogo lançando os dois dados. Aqui tem umas perguntas pessoais. Vocês vão... Vocês vão responder, tá? Isso vai ser de tarefa pra... Quando é que a gente tem a próxima aula? Na... Na quarta? Não, na terça-feira, né? Na sexta. Mas as duas primeiras é pra responder no quaderno? Essas aqui vocês vão responder. É, olha só. Você já foi a um parque de discussões? Já ficou em uma barraca como essa? Por que será que os prêmios variam de tamanho conforme a pontuação obtida? João quer muito ganhar o gatinho. Será que vai poder escolhê-lo? Vamos entender direitinho essa variação no tamanho dos prêmios? Que daí é na próxima página. Ó. Aqui as pistas, tá? Então, aqui... Aqui vocês vão... Vocês vão fazer o diga aí que são o primeiro, o segundo, o terceiro pontinho, tá? Essa aqui de baixo nós vamos entender agora, tá? Muito bem. Complete o quadro a seguir com todas as adições possíveis usando os pontos das faces superiores dos dois dados comuns. Olhem só. As faces. Então, olha só. Um mais um. Vai dar? Dois. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Mais um, prof. Vai dar dois. Dois. E aqui? Dois mais um. Três. Três mais um. Quatro. Quatro. Quatro mais um. Cinco. Cinco mais um. Seis. Seis mais um. Seis. Muito bem. Olha só. Então, vocês vão completar essa tabela aqui, tá? Ó. Agora começa aqui, ó. Como é que eu vou começar aqui, ó? Sete mais um. Por que sete mais um? Não. Um mais dois. Um mais dois. Um mais dois. Isso aí, ô Gabriel. Ah, tá. Entendi. Ali de cima, tá certo. Um mais dois. Um mais dois igual a? Três. E assim sucessivamente. Ó. Aqui tá faltando de novo, ó. Quanto é que vai aqui? Quatro. Quatro. Cinco. É um. Um mais quatro, né? Não, desculpa. Um mais cinco. Um mais cinco. Um mais cinco. Um mais cinco. Mais cinco. Igual. Opa. Igual. Ó. Então vocês vão, ó. Tá vendo que aqui no meio falta mais um. Aqui no meio falta um. Falta um. Falta um. O professor, tô com uma dúvida. Pode falar. Ali na página 43, não era pra responder aquela última pergunta ou é particular? Não. Essa última pergunta eu falei que nós não vamos responder, que nós vamos ver agora, ó. Seguindo as vistas. Ah, tá. Entendi. Ela tá falando. Vamos agora entender essa variação de tamanho dos prêmios? Então vamos agora. Aqui, ó. Depois a gente ia responder aquela, né? Isso. Então aqui vocês vão fazer também de tarefa, tá? Vocês vão montar esse quadro, vão encher ele, né? Preencher ele todinho. E aqui embaixo na letra A pergunta assim, ó. Quantas adições são? Vocês vão contar quantas continhas foram feitas nesse quadro, em todas as seis colunas. E vão colocar. Foram feitas tantas adições. Por que que a Eduarda sai e volta? Será que tá caindo a internet dela? Acho que é, prof. Às vezes acontece comigo isso também. Tá. Ok. Agora, aqui, ó. B. Quantas somas diferentes aparecem no quadro? O que que é a soma? Soma é o resultado da minha adição. Então, vocês vão olhar quantos resultados diferentes nós conseguimos nessas adições. Letra C. Quantas vezes cada soma aparece? A mesma soma, tá? Aí, aqui, vocês vão colocar. Conte no quadro acima e anote na tabela seguida. A soma de dois. Quantas vezes ela apareceu no quadro? Uma, duas, três? Nenhuma. A de três, de soma três. Quantas vezes apareceu no quadro? De soma quatro. Assim, até a soma doze. Entenderam? Muito bem. Letra D. Como é a sequência de números que se formou na segunda linha da tabela? Letra E. Essa daqui, ó. Vocês podem responder aqui mesmo, tá? A sequência que fala é essa sequência aqui, galerinha, ó. A sequência que vai aparecer aqui pra vocês, ó. Quando vocês preencherem a tabelinha, tá perguntando assim, ó. Como é a sequência dos números que se formou na segunda linha da tabela? Que é essa que vocês vão preencher. Como é que ela foi? Ela foi uma sequência numérica pulando algum número? Ou de dois em dois? Ou de par em par? Impar em ímpar? Como é que foi essa sequência? Ou ela foi seguindo a sequência normal? Um, dois, três, quatro, né? Ou ela pulou algum número? É isso que eles querem saber, tá? Entendido? Ok. Letra F. Qual é a chance de João poder escolher o gatinho? Olhem só. A quantidade de adições é a quantidade de probabilidades que ele tem de ganhar. Mas a chance de ele ganhar o gatinho é de quanto? Aí vocês vão ter que olhar lá na frente. Se vocês não lembrar, não conseguir fazer, a gente faz na aula depois. Aí agora, escreva essa chance em forma de fração. Por exemplo, igual eu fiz aqui, ó. Olha só. Olhem aqui. Galerinha. Uma chance de dois, não é? Ó. Uma de duas. Então, em cima vai a chance. Embaixo, quantas probabilidades eu tenho? Tá bom? Entendido? Tá. Escreva em forma de fração a chance de João poder escolher o golfinho. Aí vocês vão escrever em forma de fração e escrever como eu leio essa fração. Aqui no pontinho, comparando o tamanho dos bichinhos, qual é o maior? O gato ou o golfinho? Essa é fácil, né? Próxima. A chance de ganhar o golfinho é maior ou é menor do que a de ganhar o gato? Complete a frase com maior ou menor. Quanto, aqui nós vamos botar assim, ó. Vocês vão botar. Quanto maior é a chance de ganhar? Ó. Quanto maior é a chance de ganhar, menor é o bichinho. Ou, quanto menor é a chance de ganhar, maior será o bichinho. Vamos ver se vocês vão chegar nessa, nessa, nesse raciocínio, tá? Se vocês não conseguirem fazer essa aqui, ó. A gente faz junto na terça-feira corrigindo, tá bom? Ok? Ô, Próximo, a Rita falou que ela não tá conseguindo entrar. E o Murilo falou, tá perguntando por que você tirou ele. Porque ele não respondia, tu não falou? Eu não respondia, eu tô aqui com o meu Soler, eu vou responder. Então responde pra ele, que eu chamei ele dez vezes e ele não respondeu pra mim. Tá bom. Ah, Sof, quem é que quer entrar? A Rita falou, ela falou que ela mandou um áudio falando que não tá conseguindo entrar, que agora que ela quer entrar, ela não consegue. Ah, então deve dizer pra ela que pode ser internet, porque ela não tá aqui pra entrar. Tá bom, vou mandar um áudio pra ele. Tá, ok. Agora aqui, ó, na página 45, lápis na mão. A Alzira também foi ao parque de diversões e brincou na barraca do jogo de dados. No primeiro dado que ela lançou, saiu o número 4. Vamos fazer aqui. Ó, o dado, ela tirou o quê? 4, né? 4 pontinhos, número 4, ok? Mesmo antes de jogar, letra A, mesmo antes de jogar o resultado, já dá para saber que agora, para alguns prêmios, sua chance é zero. Quais são esses prêmios? A gente tem que olhar lá na frente, na página de... 4. São quantas? 4. 4 prêmios. Os 4 melhores prêmios. Ó, 4 pontos. Gente, aqui, ó. 4 pontos. Onde é que é a prateleira do 4 pontos? Olhem lá. É a do meio. É a terceira. É a terceira prateleira. Então, são os prêmios... Quais são esses prêmios? Os prêmios da... Qual prateleira? Da primeira. O que é da primeira? É o jacaré, o elefante e o ursinho gato. Gente, ela tirou 4. Saiu 4. Saiu 4. No primeiro dado que ela lançou, saiu 4. Mesmo antes de jogar o segundo dado, já dá para saber que agora, para alguns prêmios, sua chance é zero. Quais são esses prêmios? O guetinho. Maior, Jant. Os melhores prêmios. Olha aqui. Quais são as chances? Por exemplo, se ela tirar no segundo dado, o máximo do dado é quanto? 6. Então, vou desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que dá 6 mais 4? 10. 10. 10. Mesmo que ela tirar o 10. 5. Quais são as prateleiras que ela não vai poder pegar bichinho? A última e a quarta. Quarta e última, não. Quarta e quinta. Entenderam agora? Ó. Quarta e quinta. Por que quarta e quinta, Bruno? Porque se ela tira 10, não pode tirar 11 nem 12. Exatamente. Porque se ela já tirou 4, o máximo será 6 no outro dado. Probabilidade, né? De ser o 6. Vai tirar 10. E a quarta prateleira e a quinta têm 5 pontos, 9 pontos, 6 pontos e 8 pontos. Então, ela não vai poder pegar nesses prateleiras aí. Ok. Então, aqui ó. Já vou responder aqui, ó. Quarta e quinta. Entenderam essa partezinha aí? Entendeu, Gabriela? Gabi? Sim, eu coloquei quarta e quinta. Sim, prof. Ok. Quarta e quinta prateleira. Entenderam. Já coloca, já façam a resposta aqui também, ó. Gente. Já fica pronto. Quarta e quinta prateleira. Agora a próxima. Veja a torcida de Alzira para o segundo dado. Será que ela quer a onça pintada ou o golfinho? Olha o número que ela tem. Onça pintada. Porque ela não pode tirar o golfinho. Porque ela vai tirar o cinco aqui, ó. A onça pintada. Porque ela não vai poder tirar o golfinho se ela tirar cinco. Ó. Vai dar... A onça pintada. Então, o que que ela tá pensando no... 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 No nove ponto. Então, ela tá pensando... Tá pensando... Tá pensando... Nove pontos. Na onça pintada. Na onça pintada. Ou no elefante, né? É, mas ele só dá a onça pintada ou o golfinho profe. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Isso aí mesmo. Então... Ela está pensando que... Vamos fazer a resposta. Se ela já tirou quatro no primeiro e ela tira cinco no segundo, ela vai ter quantos pontos? Nove pontos. Ok? Então... Então... Ela... 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 Ela quer... Ela quer, né? Ela quer a onça... Pintada. Eu coloquei onça pintada, tá bom, profe? Olha a onça pintada. É, certo. Gente, já falta só dez minutos, tá? Jeff, você deixou a página 44 como tarefa, né? Essa aqui também é tarefa. Só fiz essas aqui pra gente ver como é que é, tá? Tá bom. Vocês vão fazer também... Tá bom. Ó, vocês vão fazer 43, 44, 45, 46 e 47, que é tudo sobre probabilidade, ok? Aí, terça-feira, a gente acaba de corrigir, ok? A gente já estudou numa outra... Não sei se foi nesse bimestre, mas a gente estudou... No começo do ano. No começo do ano. É, isso mesmo. Que teve até a trilha. Isso mesmo. Posso apagar aqui, galerinha? Pode. Eu já escrevi. Tá. Então, olha só. Então, vocês vão fazer... Ó, essa página aqui, que é tudo sobre chances também. Então, eu fiz duas com vocês, né? Fizemos juntos. Agora, vamos pra página 46. Vamos fazer algumas aqui também. Vamos lá. Agora, no primeiro dado saiu cinco. Que chance Vilso tem agora de vencer a rodada? E qual é agora a chance de Nicolau? Qual é o máximo que ele tira? O que é, prof? Olha só. No primeiro dado, saiu cinco. Porque joga dois dados naquele jogo, não é? Aham. Então, ele jogou o primeiro dado, saiu cinco. Vou fazer aqui no quadro, ó. Ok. Tá. Primeiro dado... Cadê? Saiu cinco. Saiu cinco. Que chance Vilso tem de vencer a rodada? Peraí, então. Peraí. Analisaram ali. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Esse é o número cinco. O que é que tem? Ele tem... Ele tem... Quantas faces tem o dado? Ah, peraí. Seis? Seis. Seis. Seis faces. Quais são as faces do dado? Um... Dois, três, quatro, cinco e seis. Muito bem. Quantas possibilidades eu tenho no dado? Doze. Tenho o quê, prof? Quantas possibilidades eu tenho num dado de tirar um número? Só em um dado? Em um dado só é seis chances. Nos dois é doze. Seis chances. Então, se saiu o cinco. Que chance ele tem de vencer se ele tirar o um? Próxima. É. Ele tem cinco, né? Então. Não. Ele tem uma de seis. Porque ele vence se ele tirar o número um. É. Isso mesmo. Mas daí não é os dois dados? Os dois dados. Porque tá aqui, ó, gente, ó. É porque isso ali é continuação daqui. Não vai dar pra nós fazer. Vocês vão ter que fazer depois da continuação. Ah, é por isso que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. É por isso, gente. É por isso que eu tô aqui. Você tá entendendo? Então, nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos ler aqui, ó. Por isso que vocês não conseguiram. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eles estão brincando, né? Na número dois, ó. O Wilson e o Nicolaus estão jogando com dois dados. Antes de jogá-los, um deles dá um palpite à sua escolha sobre o resultado. O outro pode recusar o palpite ou aceitar e ficar com a opção contrária. Igual para o ímpar, não tem? A gente não escolhe? Não escolhe para o ímpar. Sim, para o ímpar. Muito bem. Por que alguém recusaria o palpite do colega? Por que que eu, por exemplo, assim, ó? Por quê? Porque daí você fala o que você acha que vai ganhar. Então, se você acha que o colega escolheu, você vai dizer que recusou. Ah, então, eu recusaria, recusaria por achar que poderia ganhar com esse palpite. Isso? Isso. Igual para a vila na escola tinha os palpites do pote de bala. Sim, exatamente. Isso aí mesmo. Ok, então, eu recusaria por achar que eu poderia ganhar com o palpite do meu colega. Com o palpite do meu colega. Muito bem. Ali, no caso, o Nicolau escolheu o par, daí o outro colega dele aceitou. Sim. Então, agora, letra A. Escreva usando frações a chance de sair uma soma par e de sair uma soma ímpar. Uma soma ímpar. Uma soma ímpar. No caso, daí, um sobre seis, né? Um sexto, eu acho. Não. Olha só. Lá na página, olhem lá, voltem lá. Nessa tabela do Seguindo as Pistas, são todas as possibilidades de eu lançar um dado. Então, aqui, ó, eu vou ter todas as possibilidades. Então, vocês vão ter que fazer essa daqui para vocês descobrirem a letra A aqui, tá? Você acha que podemos usar a fração 1,5 para representar essa chance? Também não posso falar, porque vocês vão ter que fazer aquela lá primeiro. Então, essa daqui, vocês vão ter que fazer tudo em sequência, ó, tá? Para vocês chegarem naquela ali que nós iríamos fazer. Essa aqui, ó. Para vocês chegarem aqui e conseguirem fazer essa. Ó, agora essa daqui, ó, é uma nova jogada. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, a número 3 da página 44 é uma nova jogada. Então, olha só. Jogando com dois dados, Michele e Alana resolveram pensar em multiplicar os pontos. O que é multiplicação? É o produto, que é o resultado da minha multiplicação. Chama produto, tá? Quando eu faço uma multiplicação, por exemplo, 3 vezes 9. 9 vezes 3. 27. Isso aqui não chama total. Isso aqui chama produto. É o produto da minha multiplicação, tá? Ok? Na adição chama soma. Na multiplicação chama produto. Ok? Então, novamente, vocês vão ter que fazer o quê? Olha só. Lembra daquele quadro lá que a gente fez lá no início? Que a gente começou a fazer? Sim. Agora, não é mais com adição. É com o quê? Multiplicar. Então. Então, ó. Multiplicar vertical por horizontal. Um vezes um, dois vezes um, dois vezes um, depois três vezes um, quatro vezes um. Quatro vezes um. Aí, tá. Faz toda a primeira coluna, vai pra segunda. Um vezes dois, dois vezes dois, três vezes dois, até terminar. Depois, vai pro três. Três vezes três, três vezes três, até terminar. Quatro vezes quatro. Cinco vezes cinco. Continua, né? Seis vezes seis. Desculpa. Continua. Não é? Desculpa, gente. É sempre começa pelo um, né? Um vezes três. É, exatamente igual ao outro. Do outro. Falta um minuto, dá pra acabar. É, vai acabar já. Então, gente, vocês vão fazer, eu vou colocar no grupo. Até a quarenta e sete. O que vocês vão conseguir, a gente terça-feira corrigir junto, ok? E, depois do recreio, o que vocês vão fazer hoje? Olhar o vídeo. Vê a correção, né? O vídeo. Isso. Então, olha só. Vou encerrar a aula, que já vai cair. Beijo no coração. Beijo. Até amanhã na aula de geografia, tá bom? Até amanhã. Beijo. Beijo. Deixa eu te compartilhar a tela aqui. Beijo, tá? Beijo.